Fala aí rapaziada, tranquilo? Estou aí trazendo um videozinho para vocês a respeito do Pioneer modelo MVH-X700BR com Bluetooth, Spotify e o aplicativo esse, se eu não me engano, é o modelo mais novo mas eu estou gravando um video só de regulagem, de módulo que eu estou usando uma Power One, uma Hotstar Power One dois Pioneer e duas cornetas mostrar pra vocês aí o Pioneer, ele já está, pode ver que ele está bastante riscado porque ele já tem bastante tempo de uso, então eu já posso dizer se ele está um rádio top um rádio aí bom pelo meu tempo de uso aí, cara, eu gostei muito do rádio vou mostrar pra vocês aí a parte de regulagem, de equalização dele que é a única que eu regulei, eu não fiz regulagem no crossover nem nada então ó, se vocês quiserem pausar aí no video eu vou passando bem devagarzinho aqui pra vocês verem as regulagens foi a única que me atendeu mais ficou top as cornetas, ficou top os graves beleza? se vocês quiserem copiar aí no papel eu já mostro pra vocês tocando, aqui outra coisa que eu regulei opa, não dei de som direito ó, pra ver aqui ó áudio ó, subwoofer normal nível do falante como eu só uso os alto-falantes das portas e as cornetas lá atrás não tem alto-falante traseira coloquei mais seis nos alto-falantes da frente e subwoofer menos em cima porque tava muito grave rapaziada daí as cornetas e os alto-falantes ficavam muito baixas então eu dei uma diminuída no subwoofer pra ficar top o slar eu to usando no 4 pra pra ficar pra ficar menos volume vou mostrar aqui pra vocês a função do mix aqui dele ó é bem da hora na hora ele muda o efeito na hora de trocar de pasta parece uma música só, quer ver? mas eu vei que chegou de sua neta com as minhas da situação ela gosta de curtir e dançar gosta de dançar gosta de dançar veja comigo novinha veja a vida ó 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 entendeu rapaziada ele faz esses efeitos sozinho eu particularmente não gosto hehehe mas cabe a quem aí conseguir regular essas mudanças aí que dá para regular cara Só que eu nem deixei quieto Logo vai ter vídeo mudando O LED do painel Pra RGB Vai ter aqui um encostinho de braço Aqui no meio Então fique ligado aí, vai ter muita novidade Vai ter a suspensão nova que tá vindo Vai ser top, não vou falar por enquanto qual Mas tá vindo aí Beleza? Eu deixo ele desencaixadinho assim Por causa da bateria Só uso uma de 40A pra tudo isso de som Espero que vocês tenham curtido Tô indo nessa, valeu, falou e fui